Ainda o Montijo, boa bola, Cícero deixou passar, Leandrinho tocou pro Gabriel! Gol! É do Santos na Vila! É o Gabigol, né? É o Gabriel! Ele bateu e não bateu muito forte na bola, não! O goleiro Wilson teve muita dificuldade e aí a bola ainda tocada no goleiro foi pro gol. Vamos dar uma olhada, o Cícero deixou passar, o Leandrinho rolou, o Gabriel chega e bate. E a falha do goleiro do Vitória, 1x0 Santos na Vila Belmiro. É duas situações distintas, a jogada foi muito bonita, em velocidade, em transição do Thiago com o Montijo, o Montijo tocou, o Cícero abriu a perna e o Leandrinho achou o Gabriel. E aí o Gabriel tem estrela, bateu mal, bateu fraco e o goleiro falhou. Também é sorte de artilheiro.